Olá, TV Campos, entrevista. Hoje nós vamos falar sobre a revivência enquanto se aposentar na Universidade Federal de Santa Maria. Mais uma ideia, que surge a cabeça iluminada, a cabeça branca, que está aqui do meu lado, que sempre tem boas ideias. Professor José Francisco da Silva Dias, desconhecido por Juca. Não é, Juca? Pois é. Como é que surge essa ideia agora? Tu faz mais umas ideias aí da revivência, tu é apaixonado para a terceira idade, né? Aquela minha idade, né? É. Ou tu está chegando lá. Não estou aí, cara? Não, tu está longe, Jair. Eu já estou nela. Estou perto, estou perto. 6.1, pô. Meia assim, né? Feito agora em novembro, no dia da sedufa. Com muito orgulho, hein? Com muito orgulho. Bem vividos. Bem vividos. Revivência. O revivência, Jair, na verdade, é onde você... O revivência, a partir desse ano, então, fica sendo um dos dois eventos do programa Transformar o Hoje. Esse programa Transformar o Hoje, ele foi aprovado no Conselho Universitário em 13 de fevereiro desse ano, como uma política de trabalhar as questões da pré-aposentadoria e também da questão dos aposentados, né? Ele foi feito, gestionado e montado e trabalhado com equipe multiprofissional de atendimento à saúde do trabalhador da universidade, junto, isso ligado, logicamente, à PRH, Recursos Humanos, e junto às entidades, como a SUFISME, ASITA, ATENS, APUSME, SEDUFISME, ADETI, né? Isso é uma coisa inédita nesse país. E o NIATI aqui, não como a questão representativa, mas o NIATI como quase 30 anos aí de trabalho com o pessoal um pouquinho de mais idade. E esse revivência, as pessoas perguntam, mas o que é esse revivência? Na verdade, o que as pessoas entendem de revivência, essa equipe toda que está trabalhando nesse sentido, Jair, é no sentido de as pessoas se reverem, se reencontrarem uma vez num dia do ano, no caso 30 de novembro, né? Daqui a duas sextas-feiras, dia 30 de novembro, no nosso centro de eventos. Para quem está lembrado, o nosso parque hoje se chama Centro de Eventos. E a ideia é essa, de fazer com que as pessoas se reencontrem. Servidores, né? Servidores, deixa-se claro, claríssimo, né? Servidores técnicos administrativos em educação e servidores docentes. Nós, servidores, nos encontrarmos, nos revermos. E junto também, que você pode ver pelas questões que estão aí na programação, de construir também junto, para os próximos, né? E a gente espera que isso se perpetue com uma coisa boa. Juco, o que tem de atrativo é para a revivência? Porque o pessoal tem que saber alguma coisa, além de rever aqui as antigos colegas, não sei o que tal, mas... A grande atração é exatamente isso, né? A atração às pessoas poderem se reencontrar, né? Então, até uma das atividades que tem aí, que o pessoal pergunta, Juco, o que é isso? Na verdade, é a rádio da minha história. A rádio da minha história é que a rádio vai estar lá, está lá pegando o depoimento das pessoas que passaram pela universidade, o que faziam, alguma coisa pitoresca, não é? Esse papo cabeça que dá na programação, entre parênteses branca, que é a minha, é que a gente quer falar uns 15 minutos sobre o que que seja o reencontro. E nesse reencontro, você pode ver aí que tem caminhada, o pessoal vai dar uma caminhada aqui, atrás da reitoria, nesse um quilômetro na sombra, bonito, não é? Nós vamos poder, nesse dia, no dia 30, juntos, almoçarmos no RU, no nosso restaurante novo, é lá perto do centro da educação, comendo aquela comida deliciosa, e depois, com o ônibus que vai levar e trazer, dá uma passeada pelas novas ruas da universidade, os novos prédios, para o pessoal poder dar uma olhada em como as coisas estão. Então, o grande atrativo, é isso que a gente está passando para as pessoas, são as pessoas que vêm, esse é o grande atrativo, o reencontro. Tem pessoas vindo se inscrever aqui, que a gente se emociona, né? Puxa, lembraram da gente? Não, tem centros aqui que fazem o seu trabalho, os seus aposentados, né? E, com certeza, esses centros, depois, vão ser chamados a colaborar e, no ano que vem, está fazendo o melhor. Por exemplo, a TENS tem uma ideia maravilhosa, porque se propôs que cada entidade faça alguma coisa para todos. A TENS vai estar com uma surpresa, que eu não posso até, quando eu vou contar assim, vai ter picolézinho para todo mundo. Lá pelas cinco da tarde, a gente está querendo o Morales, o Bira, o Juca, o Jair, Molina, quem quiser, suba num palquinho lá para cantar, para dizer. Se as pessoas quiserem cantar a Ruth lá com a Turma da Flauta, é uma construção que... Como é que eu vou te dizer assim, Jair? A palavra é carinho. Aham, é verdade. É carinho. Precisa, né, cara? Carinho. A gente precisa se reencontrar. Quer dizer que vai ser um encontro também com os que estão na ativa aqui, com os colegas. Juca, o pessoal quando vem aqui fica impressionado, as turmas que saem, o número de obras que tem na universidade. Não dá para conhecer mais, né? Eu fico impressionado com isso. E qual é a possibilidade depois de manter esse programa assim, vai ter algum catálogo, esse pessoal, para poder se manter atualizado com a universidade? Então, isso, Jair, que você está me colocando, é dentro dessa ilha, o que é a ilha que a gente está colocando? É em volta das cadeiras ali, em volta de um cafezinho, de um picadinho, do colégio politécnico, né? De um iogurte, de um café do RU, de uma bolacha, de um chimarrão, que as pessoas vão dando essa ideia. Quer dizer, há muito tempo a gente sabe que pode ser que aconteça, que alguém queira assumir, que a gente possa ter sempre nessa universidade um tipo de tour interno na universidade, não só para quem vem de fora, como sempre houve de alguma maneira, mas a turma até de aposentados que queira assumir isso aí. Nós queremos mostrar o que tem por aí, né? E somar tudo o que cada reitor fez até hoje, que construção foi essa, que nem uma senhora que foi lá antes e me dizia que ela trabalhou 33 anos na lavanderia do hospital, e que ninguém enxerga quem trabalha numa lavanderia, como também ninguém enxerga quem trabalha atrás da parede da cozinha do RU, como ninguém enxerga vários também professores nas suas aulas, nos seus trabalhos de extensão, mas de todos nós, como servidores, ninguém enxerga. E acho assim que nós, e eu já disse várias vezes contigo na rádio e aqui, nós precisamos, entre nós, nos cuidarmos melhores, né, Jair? Não só de preparar para ir embora, mas de como eu posso continuar tocando a minha vida. E os eixos desse programa são maravilhosos. O quarto eixo, por exemplo, vai ajudar o pré-aposentado para nós, que é aquele que pode clicar hoje na parte, experimente aí clicar no site da universidade, no transformar o hoje, e vai ver que ali você segue o que está ali, dado o momento vão pedir que você coloque o seu SIAP, e você, se não abrir, vai dizer assim, muito obrigado, você ainda não é um pré-aposentado. Pré-aposentado é quem falta três anos para sair. E as pessoas não imaginam que quase 700 pessoas vão sair nos próximos três anos. É verdade. E aí, na questão dos eixos desse programa, é ver a questão psicológica, a questão, o que eu posso fazer daqui para frente, a questão da prevenção de tudo que já tem dentro da universidade. A turma vai estar apresentando lá vários projetos internos, como revicárdio e vários trabalhos também que a educação física tem, que pode estar assim, estão à disposição. Todo o trabalho do espaço alternativo, que já existe há 10 anos, maravilhoso, com as oficinas todas que estão à disposição, o pré-aposentado já está se inscrevendo em várias questões de ginástica, musculação, treinamento funcional, natação e hidroginástica, para não esperar que se aposente para depois tomar uma atitude. Então, isso é um conjunto, Jair. Porque tem fator psicológico em cima, né, Júlio? A pessoa se acostuma a certa rotina, depois se aposenta, e quando se aposenta acaba... Nos primeiros anos, tudo bem? Tudo tranquilo? Não estou fazendo nada? Estou numa boa? Dois ou três anos, começa a apertar aquela... E agora, gente? O que eu estou fazendo? Eu quero alguma coisa para fazer. Você se acostumou a ter atividade? Como é que você se prepara a essas pessoas, Júlio? Então, exato. É isso que já está acontecendo. E que, claro, a gente teve esse tempo de greve, que a greve é uma necessidade nesse país, a gente sabe, né? Não se consegue nada sem. E, claro, que existem alguns entraves que fazem parte disso tudo. Mas o pessoal não desistiu. Exatamente por isso. Então, quando tu me perguntasse, né, quais são os atrativos, eu volto a dizer, Jair. O atrativo principal são vocês aí que estão nos assistindo, que venham para cá ajudar a construir alguma coisa importante. E como essa questão da vida, que as pessoas não dão bola, Jair, né? As pessoas têm que acostumar que sempre, naturalmente, o que acompanha um tempo de serviço é um tempo de vida. Evidente, se eu fiquei 30, 35 anos na universidade, nesse trabalho, eu estou, sim, cronologicamente, 30, 35 anos mais velho. Sim. Não existe uma... Sabe, Júlio, eu criei a BAR, a situação do Maria Rocha, e também sou eu que promovo os encontros, a minha turma da comunicação. E sempre tem aquele cara que não foi, ou aquela cara, assim, ah, mas eu não fui convidado. O convite é aberto. Então, evitar problemas. Não tem convite. Como é que o pessoal pode participar? Não tem essa história de esperar o convite especialmente na sua casa? Como é que pode participar? Ou tem interesse? Como é que pode participar? Vê bem, eu estou com um cartazinho aqui que dizia que as inscrições é até dia 19. Mas as inscrições a gente pediu, até porque se trabalhou junto com as entidades representativas, a gente pede que as pessoas entrem no site do seu sindicato, da sua associação, e faça, ou faça, também pode acessar a PRH, volta a dizer, no transformar, vai aparecer, já está no site da universidade, abre num link, até num banner, grande está a revivência. Clique ali, você pode se inscrever. Mas, se as pessoas não conseguiram, o dia de encerramento é o dia 30. O pessoal simplesmente vem, venha, venha, venha para ver. Como é que vai acontecer? Venha ajudar a construir. Venha ter o prazer de caminhar por aqui de novo, e de achar que as coisas realmente não estão todas prontas, e que a gente está chamando o pessoal para ajudar a aprontar, a colocar a nossa cara, a cara da nossa universidade. É tão impressionante que a Loura e da Sufisme, que está viajando, a Sufisme eu quero fazer aqui e nada, os outros não fiquem bravos, mas sempre a questão da aposentadoria na Sufisme, ela é muito mais resolvida, porque independente de quem esteja comandando a Sufisme, os aposentados estão sempre ajudando. Sim. E não quer dizer que os outros não tenham entendido. Eu sei que a ADET, por exemplo, que é a Associação de Técnica Industrial, estou lutando para a turma da ADET, volte lá, pessoal, vem dar uma força para a ADET, a ASITA, que coordena quase 400 aposentados. Na verdade, os aposentados, que todos nós seremos um dia, ou logo, logo, nós somos uma grande força, assim, no país. Eu estou indo hoje à tarde, junto com a Sufisme, no primeiro seminário de aposentadoria da Federal de Pelotas, que querem que a gente vá contar como é que a PRH, junto com essa equipe multiprofissional, a reitoria, enfim, a universidade, conseguiu sentar com todas as entidades. É porque o espaço ficou aberto, o espaço está aberto. Não é? Então, vamos deixar de lado algumas outras coisas. Vem para ver o que vai acontecer. Não me pergunte, eu acho que boia, o Odoni disse que não vai faltar. No RU. E que bom. Nós fizemos camisetas, as pessoas vão ganhar a camiseta do primeiro revivência. Nossa RU que é elogiado o Brasil inteiro. É, né? Pela sua qualidade, o pessoal que vem aqui prova, com medo do RU, eu fico impressionado aqui pela qualidade. Aliás, esse fato da assistência estudantil aqui, é elogiado o Brasil inteiro. Mas tu vai ter o Rádio, a minha história já falou, Ilha do Papo e das Ideias. A Ilha do Papo e das Ideias, como diz outro sei lá e entende, é a que nós vamos poder juntar no pavilhão, todo mundo, se não der, todo mundo tem os outros locais do nosso centro de eventos. Quando você entra no arco do centro de eventos, você vai já ter gente informando, de preferência vá direto àquele pavilhão grande onde sai o churrasco, anualmente, da universidade, para 600 pessoas. Então o lugar tem. Esse papo é dizer assim, quais são as dicas que vocês querem nos dar para o ano que vem e para tudo que vocês imaginem. Esse é o papo. Que vai correr o cafezinho, o chimarrão, das ideias. Do Papo Cabeça Branca. O Papo Cabeça Branca é para não estar dizendo... Ou Cabeça Calva também. É, ou Cabeça Calva. Mas é mais ou menos assim, que o Marcelo Cundi colocou dentro da estrutura, assim, midiática da coisa. O Papo Cabeça Branca é para não dizer que alguém vai ter uma palestra, não tem palestra, é 15 minutos que a gente quer dizer o porquê do encontro. O que se entende por encontro. Então tá, começa às 8h30, vai ter às 5h da tarde com isso. Às 5h da tarde, talvez vá o Jair, talvez vá o Morales, o Bira, o Juca, é para provocar, e aqueles que estão em casa, quer trazer a sua poesia, o seu canto, com a Ruth, com a flauta. Somos nós que vamos construir os próximos. Vamos construir. Juca, parabéns pela ideia, já estou achando assim que vai ser uma coisa fabulosa. E que venha para ficar, que venha para dar todo esse apoio aos nossos aposentados, nossos colegas, a gente quer ver eles também, ver o que estão fazendo e ver o que nós estamos fazendo hoje, tá? Então, a partir de 30 de novembro, aqui no Parque de Eventos da UFSM, a partir das 8h30. Obrigado por ter vindo. Amém. Que agradeço. Prazer em falar contigo. TV Campos Entrevista fica por aqui, voltamos a outra oportunidade. Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho